E aí pessoal, tudo tranquilo? Venho trazer para vocês mais um vídeo do canal Rabelo Games e hoje é sobre a produção de trajes e materiais. Vou explicar para vocês qual é a forma mais fácil e mais barata de vocês estarem produzindo os acessórios, os trajes de carro, guerreiros e atiradores, perfeito? Esse vídeo é especialmente para isso. Com essa nova atualização que teve agora em agosto, teve algumas modificações de como você pode estar produzindo os trajes e materiais de uma forma mais barata. Então eu vou explicar para vocês a forma mais barata de produzir os materiais. Ok pessoal? E lembre-se, eu peço para vocês aí que deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, então deixe o like, é muito importante que vocês deixem o like aí para fortalecer o nosso canal. Perfeito pessoal. Como vocês podem verificar aqui, isso daqui é o edifício referente à produção de materiais pessoal. Você pode verificar para qualquer tipo de traje. Eu sempre tenho um material que vai demorar mais tempo, que é esse que fica à direita e os três materiais que é a metade do tempo para a produção. A mesma coisa acontece com os trajes de coleta. Vamos focar aqui nos trajes de batalha. Vocês podem verificar aqui pessoal, que considerando aqui que eu estou com a tecnologia full de produção de materiais e acessórios, materiais e partes dos trajes, estou com a tecnologia full. Com a tecnologia full, esse material aqui demora 12 horas e esses outros três demoram 6 horas. Então pessoal, com essa nova atualização de agosto, a produção de materiais basicamente é com base nas suas acelerações. Então é focado agora em acelerações pessoal. Por que eu digo que o foco é em aceleração? Porque não vale mais a pena vocês comprarem os baús pessoal. Não vale mais a pena vocês comprarem esses baús aqui de materiais. Não vale a pena. Você vem aqui, por exemplo, vou produzir aqui. Vou colocar aqui para produzir determinado material. Tem a possibilidade aqui de você conseguir mais materiais. Esses baús aqui pessoal, não vale a pena vocês comprarem diretamente por diamantes. Esses baús eu peguei no helicóptero. Então não vale a pena vocês comprarem dessa forma aqui, perfeito? Basicamente a produção de materiais é mais rentável, mais econômica a partir do momento que você gasta acelerações na produção desses materiais. Então vamos lá, o que acontece? Está vendo aqui? Vou explicar primeiro esse material maior. Ele demora 12 horas. Então o que acontece? Como vocês sabem, é possível vocês adquirirem acelerações de 8 horas na loja da Aliança. Então pessoal, quando vocês forem produzir esse material que gasta mais tempo, ou qualquer material que seja superior a 8 horas, eu recomendo vocês comprarem na loja da Aliança as acelerações de 8 horas, que são essas acelerações aqui. Vale muito a pena, ela gasta 190 mil pontos de contribuição. Esses pontos de contribuição vocês conseguem juntar muito rápido. Em um dia você consegue várias acelerações de 8 horas. Essas acelerações também você consegue matando os zumbis lá no mapa. O palhaço Wendel, nível 20, nível 25, nível 15, enfim. É possível também você adquirir acelerações matando palhaços. O Wendel no mapa. Então pessoal, domem lá na sua Aliança aqui, está vendo? Na tecnologia da Aliança. Faça doações. Faça doações e consiga esses pontos de contribuição. Uma vez vocês conseguindo adquirir uma grande quantidade de pontos de contribuição, vocês compram as acelerações de 8 horas aqui na loja de Aliança. Perfeito? Com essas acelerações de 8 horas, você vai utilizá-las para a produção do material que gasta mais tempo. Neste caso, exemplo aqui, este de 12 horas. Então você vem com a aceleração de 8 horas que você comprou na loja de Aliança, você usa. E o restante você gasta em diamante. Como eu expliquei para vocês, pessoal. Na loja aqui, está vendo ali que para 12 horas eu preciso de 1.400 diamante? É a menor quantidade possível de diamante para 12 horas. O jogo já calcula para você. O jogo está facilitando. Com essa atualização, o jogo facilita a produção de materiais. Então, por exemplo, eu venho aqui e uso a aceleração de 8 horas. Está vendo ali que 4 horas eu vou gastar 520 diamantes? É exatamente isso. É a menor quantidade de diamantes que eu gasto para aquele tempo. Então o jogo já está facilitando para você. Então você vem para a produção dessa peça maior aqui, que gasta mais tempo. Você vem e gasta a aceleração de 8 horas. E está vendo aqui que ele perguntou para mim, eu não vou gastar a aceleração de 8 horas. Falta 4 horas ali. Então eu gasto aqui, gasto a aceleração de 8 horas e o restante eu gasto em diamantes. Perfeito, pessoal? O jogo já calcula para você. Lembrando que a aceleração de 8 horas você não vai comprar aqui na loja geral. Não vai comprar aqui na loja geral por 950 mil diamantes. Você vai comprar na loja de aliança. Se você não tiver aceleração de 8 horas na loja de aliança, o que lhe resta é justamente... E caso você precise produzir esse material, não tem outro jeito. Você vai gastar 1.400 diamantes. É a forma mais econômica de você produzir essas peças aqui. Caso você não tenha aceleração e caso você precise fechar o seu traje antes de uma batalha, por exemplo. Então perfeito. Então eu expliquei a forma mais econômica de produzir as peças que gastam mais tempo. Os materiais, desculpe, os materiais que gastam mais tempo. Esses outros 3 materiais aqui, eles gastam 6 horas. Então vamos lá. Vou colocá-los aqui na produção. Então são 6 horas. Eu não vou gastar aceleração de 8 horas para acelerar 6 horas. O jogo já calculou para mim ali. Para eu conseguir... E vocês verificam que à medida que o tempo vai reduzindo, o custo de diamante também vai reduzindo. Então o jogo já calculou para mim que 6 horas eu vou gastar aproximadamente 750 diamantes. Eu não vou comprar 2 acelerações de 3 horas para acelerar 6 horas. 2 de 3. Não vou comprar 2 de 3 para conseguir acelerar 6 horas. Eu vou acelerar diretamente aqui. Perfeito? Então pronto. E assim sucessivamente. Então a forma mais econômica de você produzir esses 3 materiais aqui que gastam menos tempo em relação a este é justamente acelerando diretamente. Aqui você já vai direto. Tá bom? Perfeito. Então tá aí. Então eu expliquei para vocês qual a forma mais rápida de vocês estarem produzindo materiais. E expliquei também que com base nessa atualização que teve em agosto agora, a forma mais rápida de você produzir materiais é diretamente aqui nesse edifício de produção de materiais com gastando aceleração de 8 horas ou acelerações gerais aqui que o jogo já calculou o menor custo. Por que que eu digo isso para vocês? Porque repetindo, não vale a pena vocês comprarem essas caixas aqui nessa loja geral, tá bom? Não gastem diamante. Vocês vão gastar muito mais. O custo vai ser muito maior. Entendeu? Então essa é a forma mais barata de vocês produzirem os materiais, pessoal. Existem outras maneiras de vocês conseguirem adquirir caixas de materiais. Uma opção é a compra direta no helicóptero, aqui no comércio. Em determinadas situações você consegue ter promoções boas aqui e trocar diamantes pelos materiais. Em algumas ocasiões também é possível você trocar os baús de materiais por recursos. Então se for para trocar por recursos sempre vale a pena porque recursos você tem em grande quantidade na sua conta. Você tem as contas farms, enfim. Sempre quando tiver um recurso aqui em troca de caixas de materiais, vocês utilizam. É bem assim, eu não vejo muito não. Geralmente é mais diamante com promoções aqui. Se tiver uma promoção legal, menos 80%, menos 50%, pode valer a pena vocês comprarem esses materiais aqui. Mas vem muito pouco, pessoal. São só três opções, às vezes nem tem opções. Então assim, é uma forma complementar de vocês adquirirem caixas de materiais. Outra forma também é através dos fragmentos. Esses fragmentos aqui, fragmentos de energia, você também pode trocar pelas caixas de diamantes. Está vendo? Então você troca aqui os fragmentos de energia pelas caixas de diamantes. Esses fragmentos de energia, existem duas formas principais de vocês adquirirem esses fragmentos. É matando zumbi pelo mapa, né? Então você vem aqui no mapa, escolhe determinado zumbi, mata esses zumbis aqui e você ganha fragmentos de energia. Está vendo? Fragmentos de energia. Outra opção também é fazendo as missões horárias. Está vendo? Alguns baús das missões horárias você consegue pegar os fragmentos de energia. Mas, pessoal, como eu disse para vocês, é uma forma bem complementar, sabe? É só para complementar mesmo, né? Como eu expliquei para vocês, como é complementar, o que mais vai fazer diferença é o método que eu expliquei para vocês anteriormente. Isso daqui é só para vocês pegarem algumas caixas a mais. Inclusive eu tenho algumas caixas aqui já que eu juntei durante um tempo de jogo. Pessoal, os fragmentos de energia é tempo de jogo, tudo bem? À medida que vocês forem fazendo as missões naturalmente no jogo, vocês vão juntando esses fragmentos. Vocês não vão sair fazendo missões só para pegar os fragmentos de energia. Isso daqui é tempo de jogo. É consequência do seu tempo de jogo. À medida que você vai jogando, você vai juntando, perfeito? Pessoal, agora uma coisa extremamente importante. Tem missões, como é esta daqui, em que qualquer aceleração que você realiza no jogo, você pontua. São missões horárias, perfeito? Então, como vocês podem verificar aqui, eu estou acelerando alguns materiais. Acelerando diretamente conforme eu expliquei, tá vendo? E eu estou pontuando na missão de aceleração, essa missão aqui, horária, tá vendo? Então, eu vou colocando os materiais para a produção e eu vou acelerando diretamente todos os materiais. À medida que eu acelero desta forma, eu consigo pontuar na missão horária de aceleração. Olha só, eu estou pontuando na missão horária de aceleração. Essas missões horárias, elas quase todos os dias da semana têm essas missões horárias. Vou passar para vocês aqui o cronograma e todas as horas, todos os horários de todos os dias da semana que tem essa missão horária, tá vendo? Então, eu coloco o material e acelero de uma vez. É uma ótima combinação, pois, além de vocês produzirem os materiais, vocês ganham diamantes provenientes das missões de acelerações gerais, as missões horárias de acelerações gerais, conforme eu mostrei para vocês. Está aí, pessoal, a missão horária de qualquer aceleração e eu acelerei só materiais. Então, só acelerando materiais, eu fiz os três baús e consegui os diamantes. Pessoal, quem ainda não deixou o like no vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Isso fortalece muito o nosso vídeo e o nosso canal. Pessoal, está aí um cronograma semanal e eu, particularmente, separei para vocês, estão aí marcadas todas as missões horárias da semana, onde você pode acelerar os materiais no edifício de materiais para combar com a missão horária e conseguir diamantes. É uma forma mais sustentável e rentável de vocês produzirem os materiais. Então, estão aí marcadas todas as horas das missões horárias de todos os dias da semana para vocês produzirem materiais lá no edifício de produção de material. Ok, pessoal? O horário da tabela é o horário do jogo, pessoal. Então, para o Brasil, vocês subtraem uma hora, tá bom? Considerando que aqui no Brasil a gente está uma hora adiantado, então você subtraem uma hora para você identificar qual o tempo exato das missões horárias, ok? Como vocês podem verificar, na segunda-feira não tem nenhuma missão horária de aceleração geral. Na terça-feira temos três horários, pessoal, de acelerações gerais, em que vocês podem produzir os materiais. Então, aproveitem bem esses horários, ok? Na quarta-feira também temos três horários. Vocês podem verificar aí. Três missões horárias de acelerações gerais. Na quinta-feira, como é dia de treino de heróis, não temos nenhuma missão de aceleração geral. Na sexta-feira temos seis missões, pessoal. Então, o dia de treino de tropas é um dia bom para vocês combarem aí para produzir materiais. Então, são seis horários de acelerações gerais. E, por fim, no sábado, são três missões horárias de acelerações gerais para produzir materiais. Conforme pode ser verificado, para a produção do material dourado da direita, conforme esse desenho esquemático, são necessários aproximadamente 71.600 diamantes para a produção do material dourado, o que demora mais é o que fica na direita. E, para a produção dos materiais dourados da esquerda, esses três inferiores da esquerda, são necessários aproximadamente 38.500 diamantes para a produção de cada material dourado, para a produção de cada um destes três materiais dourados. O cálculo é bem simples. Para a produção de um material dourado, eu preciso de 256 materiais verdes. Cinco materiais verdes custam 1.400 diamantes. Esses materiais verdes que estão na tela aí, deste material que demora mais tempo para produzir. Então, ao todo, são 71.600 diamantes. Aplicando a mesma metodologia de cálculo para os outros materiais que gastam menos tempo para a produção, os outros três, cinco materiais verdes correspondem a 752 diamantes. Portanto, ao todo, para a produção de um material dourado, são necessários aproximadamente 38.500 diamantes, conforme este cálculo na foto. Resumindo, para a produção deste material dourado, para a produção de cada um destes materiais dourados, são necessários aproximadamente 71.600 diamantes. E para a produção deste outro material dourado, que custa e gasta menos tempo, são necessárias 38.500 diamantes. Para completar um set, são necessárias seis partes, seis peças. Essas duas peças que demoram mais tempo, custam aproximadamente 253.000 diamantes. Agora, pessoal, nós temos as duas peças intermediárias. Essas duas peças intermediárias do set, custam, cada peça dourada, 187.000 diamantes. Aproximadamente 187.000 diamantes. E, por fim, essas peças mais básicas, que são as peças que custam menos tempo do set completo, cada peça dourada custa aproximadamente 154.000 diamantes. Agora, vamos verificar o valor total de cada traje de batalha, de cada set dourado de batalha, independente se for guerreiro, atirador ou carro. Então, pessoal, conforme vocês podem verificar, cada set, cada traje dourado de batalha, custa aproximadamente 1.188.000 diamantes. Então, cada set dourado de batalha sai por aproximadamente 1.188.000 diamantes. E, por fim, pessoal, considerando que o set, o traje dourado de coleta, é um terço do valor correspondente às acelerações para a produção de materiais, cada traje dourado de coleta custa aproximadamente 396.000 diamantes. Pessoal, é isso daí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. É muito importante que vocês deixem o like no vídeo para fortalecer o nosso canal. Eu agradeço pelo apoio que vocês têm dado, pelo feedback positivo, pelo apoio, pela força. Eu agradeço para vocês por estarem comigo nesse processo, no nosso canal aqui, pessoal. Enfim, eu peço para vocês que deixem o like no vídeo, se inscrevam aí, quem ainda não se inscreveu, ok? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço para vocês. E até mais. Tamo junto. Vou continuar seguindo, fazendo vídeos. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.